Olá, eu sou a professora Maria, sou professora de arte e vim aqui hoje para ensinar coisas muito legais. Vem comigo, vem! Olá, eu sou a professora Maria, sou professora de arte e vim aqui hoje para ensinar coisas muito legais. Vem comigo, vem! Olá, minha do terceiro ano, tudo bom? Hoje nós vamos contar uma lenda folclórica do nosso povo indígena. Nosso povo indígena é muito importante porque ele forma a nossa cultura. Viagem nessa historinha e depois eu vou pedir a atividade. Agora eu vou sumir por um tempo para que as imagens falem por elas mesmas. Indiozinho e o Rio Voador Essa história é uma história indígena. Preste bem atenção como ela é linda e importante. Essa é a história de um indiozinho que morava no meio de uma linda floresta onde corria um rio de águas bem limpinhas e bem fresquinhas onde todos os dias ele se banhava, nadava e pescava. Um dia, um indiozinho pegou uma canoa e foi pescar e notou que a água do rio estava muito diferente. A água estava escura e havia peixinhos mortos boiando na superfície. Um indiozinho pegou um pouco da água com a sua mão e bebeu. O gosto estava horrível e ele percebeu que algo de muito ruim havia acontecido com o rio. Ele estava muito doente. O indiozinho amava aquele rio e decidiu ajudar. Mas como curar um rio? Se suas águas correm o tempo todo, não param nunca. Desagam em outras águas que encontram pelo caminho e quase todos os rios vão dar no mar. Então, como curar? O indiozinho voltou correndo para sua tribo dentro da floresta. Passou por várias árvores bem altas com galhos enormes e com folhas que quase alcançavam o céu. Quando chegou na tribo, contou a todos que o rio estava doente. E a tribo ficou muito triste, porque quando um rio adoece, não há nada que um índio possa fazer. Parecia que tudo estava perdido, mas o indiozinho lembrou que uma história do seu avô, quando ele contava, e ele era bem pequeno, a história dos rios voadores. Rios que vão lá no céu e que, por onde passam, podem curar outros rios. Sabemos que rio não tem asa, e um índiozinho precisava descobrir se um rio podia voar. Seu avô dizia que as águas que formavam os rios voadores vêm lá dos oceanos, que o sol esquenta a água do mar, que levanta voo e é empurrada pelos ventos, formando um imenso rio voador. Como será que isso é possível? O índiozinho pegou seu tambor, olhou para o céu, mas não viu nenhum rio voando, e resolveu chamar pelo rio. Pegou um tambor e começou a tocar. A tribo, ouvindo o índiozinho tocar, tocaram o tambor também. Então se ouviu o retumbar dos tambores por toda a floresta. De repente, misturado aos sons dos tambores, ouviu-se também trovões. Era um imenso rio voador sobre eles. Vieram as águas, desse rio voador. Desceram e lavaram o rio que estava doente. Logo, os rios, a água desse rio, ficou limpinha de novo. E assim, sinais de fumaça subiram pelos ares, avisando todos os povos que ainda havia esperança. O rio estava curado. Viram que lindo, crianças? Como o rio é importante para todos nós. A atividade dessa semana é justamente essa, pessoal. Ouçam quantas vezes você precisar essa história, essa lenda indígena, e depois façam um desenho bem bonito de como tudo aconteceu. Beijos no coração, fiquem com Deus e continuem se cuidando. Tchau! Olá, eu sou a professora Maria, sou a professora de arte, e vim aqui hoje para ensinar coisas muito legais. Vem comigo, nem? Tchau! Tchau!